Cideras e Cedulhos, Luís Souza! E a União Popular Ombro da Podesta! Bem, o primeiro ex-prémio convidámos o deitor Felipe Camelo, Presidente da Câmara Municipal de Ceia. Sim, Luís Miguel Pinho Freire, também o Presidente do Iberda Jota, Carlos. E aí? A CIDADE NOVA Hoje vamos para a grande etapa desta volta a Portugal, a etapa rainha, uma etapa com a particularidade de terminar no ponto mais alto do nosso país, numa subida muito longa, com cerca de 30 km, onde a dureza é realmente elevada. É uma etapa da qual eu gosto, eu me enquadro, nos últimos três anos acabei por fazer segundo lá no alto, em 2008 acabei por vencer, é uma etapa da qual eu deposito, tanto eu como a equipa, depositámos grandes esperanças de conseguir dar a volta ao resultado, entendendo e respeitando que os nossos adversários estão bem, estão fortes, nós estamos aqui também para dar a volta à situação, temos uma equipa bastante forte neste tipo de subida, como se tem visto nos últimos anos, por isso vamos à luta e penso que hoje será o dia das grandes decisões e digamos que é o tudo ou nada, vamos com grande esperança, com fé, com grande apoio de todos os boas besteiras, estamos aqui para lutar por esta volta a Portugal. Deixe-me ver outro água. Deixe-me ver outro água. Tira! Alberto! Alberto! Ei! Ei! Calma que ainda falta muita carreira, hein? Calma, calma! Não vai solo! 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.